Nós estamos aqui na ONORP para mandar uma mensagem para você de Natal e de Ano Novo. E por incrível que pareça, já é Natal outra vez. E a gente pergunta o que é que você fez? O que é que você tornou esse ano para você? Nós aqui, nós tornamos o sonho de muita gente realidade. Nós estamos formando mais 120 dentistas de altíssimo nível. Estamos entre as 10 melhores faculdades do país já, em apenas 14 anos, galgamos esse degrau. Somos a primeira faculdade a ter CAD-CAM, XORCAD, mas são aquelas máquinas que já fazem dentes e é ultramoderno. Nós, professores, somos atores. E o nosso público são os nossos futuros cirurgiões dentistas que acreditaram em nós e vieram aqui se formar e completar o sonho de se tornar um grande profissional no mercado de trabalho. Você também pode. E você vai conhecer aqui o que é de mais moderno. Nós da ONORP temos uma equipe muito coesa de professores, todos mestres e doutores, prontos para realizar um sonho e fazer você aprender como construir um sorriso. Então eu venho aqui te desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. E a ONORP está aqui para te receber de braço aberto, junto com o nosso palco, onde você será a estrela. E a ONORP está aqui para te receber de braço aberto, junto com o nosso palco, onde você será a estrela.